Olá, seja bem-vindo ao canal Diesel. Estamos agora de frente dessa F-250, que linda, tá? Toda equipada, completa. Vou ler aqui um pouco da descrição, ok? É uma F-250, motor MW-M, turbo diesel, seis cilindros, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, documentação tudo ok. Você confere aqui nas imagens, tá? Esse modelo de F-250, a gente vai acompanhar aqui com mais detalhes, tá? Só um momento que a gente vai agora dando continuidade. Bom, agora eu vou dar um close aqui nas fotografias para a gente poder vir com mais detalhes essa F-250, tá? Repetindo a descrição, motor MW-M, turbo diesel, tá? Muito lindo, agora eu vou deixar aqui para você acompanhar mais detalhes, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou passar o preço. E eu vou colocar o vídeo, para ele poder dar uma olhada. Vamos ver mais detalhes dessa F-250, motor MW-M, turbo diesel, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, documentação tudo ok 2020, tá? Aqui o anunciante, ele está disposto a fazer uma troca aí, mediante a avaliação, tá? Essa F-250 está localizada aqui no estado de São Paulo, para os interessados. E agora já vou passar o preço para você, tá? Logo na finalização aqui da apresentação, pode estar vendo mais detalhes aqui. Vamos lá, vamos para o preço, tá? Já vamos, já resolver isso. Preço dessa F-250 está aqui, tá? 65 mil, tá? 65 mil, então, tá? O proprietário quer no veículo. Então, se você tiver interesse, embaixo eu vou deixar aqui a descrição do anúncio, o contato. E você, se tiver interessado, você vai lá, deixa a sua mensagem, ok? Seja bem-vindo ao canal diesel, o maior portal de veículos diesel do Brasil, tá bom? Um grande abraço, se inscreva, participe do nosso canal. Um grande abraço, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!